Oi oi, vou falar porque tá demorando pra postar a animação de Among Us, mas antes vou falar uma coisa, esse vídeo não tá daquele jeito top dos outros vídeos porque eu preciso postar esse vídeo para fazer a animação de Among Us, agora bora, tá demorando porque eu quero que tenha 10 minutos ou mais para que não tenha parte 1, parte 2 e parte 3, se não for dividido em partes, quando eu acabar e postar eu vou poder tirar férias, agora tchau fui falou bye bye fui tchau. Tchau.